Urgente, acaba de ser baleado uma figura pública que está concorrendo à Prefeitura em segundo turno. Gente, é muito grave essa notícia, lamentavelmente a gente tem que dar ela pra vocês, acabou de acontecer, eu quero trazer todos os detalhes e destaques. Nicolas Ferreira já se manifestou, entre outras notícias que promete incendiar Brasília. Também uma notícia urgente, importantíssima, que aconteceu hoje. E pra quem não está sabendo, eu não sei se vocês viram o que aconteceu na universidade, que deu grande repercussão aonde uma travesti estava literalmente mostrando suas partes íntimas para aqueles estudantes. Gente, isso vem dando o que falar. Só, por favor, não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque hoje é bomba atrás de bomba. Olhem, já vamos começar com essa notícia. Travesti faz pronunciamento e posta música sobre ser ministra da educação. Ela está, na verdade, provocando o Nicolas Ferreira. Ele, que é presidente da Comissão de Educação e vem fazendo um ótimo trabalho na Câmara dos Deputados. Segundo a informação aqui, a travesti Tertuliana Lustosa publicou um pronunciamento após a apresentação erótica ocorrida durante um evento na Universidade Federal do Maranhão. E no Instagram, ela deixou um link de um vídeo publicado no YouTube. Segundo a letra da música, ela diz que ainda vai ser ministra da educação. Mas não é só isso, não. Ela ainda diz para os fascistas que me odeiam. Só um recadinho. Eu ainda vou ser sua ministra da educação, bebê. Diz um trecho da música. Nicolas Ferreira, presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, já se manifestou. E olhem o que ele disse. Agora, deputado Nicolas Ferreira anuncia projeto para aumentar pena de todo tipo de crime obsceno cometido dentro de universidade e sala de aulas. Ele também pede exoneração de todos os professores que estavam presentes no episódio de ontem. Olhem isso. É claro que você já sabe a minha opinião sobre isso. Se você não está sabendo, não está perdendo nada. Mas, basicamente, um travesti estava dando uma palestra na Universidade Federal do Maranhão, educando com o... E por razões óbvias, eu não colocarei o vídeo aqui. Mas, só por essa foto aqui, dá para ver mais ou menos o que ela mostrou. Mas, basicamente, esse vídeo aqui não é para quem concorda comigo. É exatamente para quem discorda. E eu vou te explicar. Atitudes como essa daqui, dentro de uma universidade federal, mostrando lá o brilho para todo mundo, descredibiliza totalmente a luta LGBT. Porque há uma diferença enorme entre o ativista LGBT, como esse travesti aqui, e o homossexual. Estou cansado de falar isso, mas eu repito. Há uma diferença gigantesca entre os dois. Enquanto um quer uma imposição, o homossexual quer uma aceitação. Fim. Segundo artigo que eu publiquei no mestrado, que se chama Educando com... Eu acho que tem que ter mais funk em sala de aula. Eu sou pagodeira. Eu sou funkeira. Eu quero ir para uma sala de aula e agir como uma funkeira. Por que não? Isso aqui não é uma luta por direitos homossexuais. Isso aqui, basicamente, é desvirtuar o local de sala de aula para poder fazer ativismo político. E isso já tem acontecido. Quem não lembra do Cavalo Taradão, que foi feito lá numa escola municipal do Rio, bancado com o seu dinheiro, e custou 50 mil reais. Isso daqui não é luta por cultura, por inclusão, pelo funk, pelo LGBT, por nada. Se for luta por alguma coisa, isso aqui é luta para poder destruir a educação do Brasil. Isso sim. E aí muita gente não entende o porquê de uma travesti dar uma aula sobre literalmente briô e isso daqui ser considerado educação. E aí de você se reclamar, se um megão desse aqui entrar aí no banheiro da sua filha, né? Porque aí você, meu irmão, vai gerar um problemão. Vai ser o homofóbico, o transfóbico, o criminoso, tudo. E aí se você pega uma bíblia para ler no intervalo da sala, pronto. O Ministério Público vai lá e pá! Te investiga por isso. Não faz sentido. E aqui está o ponto, que eu quero falar com você, que é da comunidade LGBTQIA+. O país que você vive, sendo você hétero ou homossexual, é esse. O retrato da saúde do nosso país é isso aqui. É filas gigantescas, demora para consulta, falta remédio, falta tudo. O transporte público do Brasil, sendo você hétero ou homossexual, é isso aqui. Lotado. A segurança do seu país, sendo você hétero ou homossexual, é essa daqui. Estamos entre os 10 que têm mais homicídio no mundo. O cara, quando ele vai te roubar, ele não te pergunta, você é gay, você é homem. Não, ele simplesmente te rouba. A educação do nosso país, seja você hétero ou homossexual, é essa daqui. Um dos piores do mundo. As estradas do nosso país, seja você hétero ou homossexual, é a mesma para todo mundo. É uma porcaria que mais mata do que passa carro. Mas daí, chega nas eleições, o Lula vai lá, balança a bandeirinha LGBT. E o que que o pessoal, infelizmente, cai? Ai, meu presidente, vai me salvar. Tá salvando legal, ó. Dá só uma olhadinha aqui. Assassinados de pessoas de LGBTQIA+, aumentaram 42% do Brasil em 2023. Quem foi o presidente do Brasil neste ano? Aê, foi o Lula. Ou seja, o cara não te entrega nada pra você viver. E basicamente, depois vai lá e fala assim, ó. Aqui, ó, a bandeirinha LGBT, ó. Vem cá pro meu lado, porque eu preciso do seu voto. Ou seja, a esquerda que te apadrinhou, simplesmente tá se lixando pra você. Até mesmo porque, enquanto você tá pegando aí um transporte público horrível, custando pra comprar o seu carro, o Lula tá gastando quase que 4 bilhões do seu dinheiro pra poder viajar e ficar hospedado nos melhores hotéis do mundo. Só a diária na Itália foi 71 mil reais, tá? E aí você achando que ele tá preocupado com você. Acredita. Enquanto você aí, homossexual, que pode ser roubado, furtado, sequestrado aqui no nosso país, e não tem como se defender, sabe de quem é esse todo aparato de segurança aqui? Sim, do Lula. Mas calma, que o PT fez um broche, colocou as cores ali LGBT pra você. Você agora não mais vai sofrer nada disso. Só apresentar esse bóton e pronto. Seus direitos vão ser garantidos. Por essas e tantas outras que eu tomo as minhas medidas contra essa palhaçada aqui de ativismo LGBT que quer qualquer coisa. Menos direitos pra homossexual. E eu tomei três medidas contra esse episódio. O primeiro, eu acionei a PGR pra poder investigar essa palhaçada que basicamente é uma putaria financiada com a tua grana. Segunda coisa, eu solicitei informações pra saber se os professores estavam cientes disso. E se sim, pedi pra que todos sejam exonerados. Terceiro, o protocolo é um projeto de lei pra aumentar a pena pra todo tipo de crime obsceno que seja cometido dentro das universidades e também dentro da sala de aula. Agora acaba é você decidir se é esse cara aqui, o malvadão da história, que tá lutando por segurança, saúde, educação pra todos. Afinal de contas, tem que ser daltônico pra lutar por direitos de qualquer pessoa. E isso inclui os homossexuais ou toda turminha dessa militante aqui travesti LGBT. A escolha é sua. Tá aí, Nicolás Ferreira falou com riquezas de detalhe em um comentário mais que preciso explicando o que está acontecendo na educação do nosso Brasil. E vocês concordam com ele? Eu particularmente concordo, gente. Isso é um absurdo. Enquanto isso, vocês viram? Se alguma criança, adolescente, adulto pegar uma bíblia na hora do recreio, no descanso ali e ler a bíblia, o Ministério Público vai investigar. Mas isso, este absurdo, pode. Infelizmente, é o que está acontecendo no governo Lula. Em falando em governo Lula, olhem esta notícia que com certeza vai deixar Luiz Inácio Lula da Silva do PT e também a Janja da Silva frustrado. É um verdadeiro banho de água fria em tudo que eles acham que eles estão fazendo para o Brasil. Só que o povo já acordou e está vendo tanta maracutaia. Olha o que eles estão fazendo no governo Lula na educação. E agora olhem esta notícia. Participação de Janja no governo é reprovada por 49% dos lulistas. Nem a turma do Lula suporta a Janja. E nem o Lula, né? Todo mundo que fez o L, com certeza, já tem muita gente arrependido. É tanto escândalo que acontece nesse governo, gente, que a gente precisa ficar... É tanto escândalo que acontece nesse governo que a gente fica até tonto de trazer tantas notícias. É um escândalo atrás do outro. Quando a gente acha que chegou um, já vem o outro. E segundo essa informação, dado nas pesquisas do Poder Data divulgada nesta sexta-feira, a participação da primeira-dama, Rosângela da Silva. A participação da primeira-dama, Rosângela da Silva Janja, no governo federal, é reprovada por 49% dos eleitores que votaram no presidente Lula do PT em 2022. É o que mostra a pesquisa Poder Data, divulgada nesta sexta-feira, dia 18. E aqui ainda é mais vergonha, gente. Que diferença da nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro, né? Que por onde passa arrasta multidões. Uma verdadeira mulher de Deus, que sabia muito bem ser uma primeira-dama. Olhem isso. Também, em comparação com o levantamento anterior, a primeira-dama ficou mais conhecida pela população, passando de 72% que a conheciam bem ou viram falar, para 83% atualmente. E 17% dos entrevistados nem conhecem a Janja. Eu não sei vocês, gente, mas quanta saudade da Michele Bolsonaro. Agora olhem esta notícia. Sobre o Ricardo Nunes. Nunes acaba de chamar ministro de Minas e Energia de Lula de fraco e mentiroso. Prefeito que concorre à reeleição voltou a falar da participação de Alexandre Silveira em evento com o executivo da Enel, em Roma, no dia do apagão. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, chamou ministro de Minas e Energia do governo Lula, Alexandre Silveira, de aspas, sem compromisso e mentiroso, em declaração à imprensa nesta sexta-feira, dia 18. Eles estão tentando, de toda maneira, atribuir este apagão da Enel ao governo Tarcísio de Freitas e também ao prefeito Ricardo Nunes, para, de alguma maneira, eles conseguirem trazer votos para Boulos. Mas é tanta vergonha que Boulos vem passando, que já foi até dito que... Mas é tanta vergonha que Boulos vem passando, que até mesmo nos eventos que ele vai, estão esvaziados. Como foi o caso desse aqui, que eu vou trazer para vocês. Candidata à Prefeitura de Capital Paulista, Guilherme Boulos, promoveu nesta sexta-feira um debate popular no centro da cidade para ouvir perguntas da população. No local, em frente ao Teatro Municipal, Boulos posicionou três púlpitos, um para ele, um para a população e outro permaneceu vazio o tempo todo com o nome do prefeito Ricardo Nunes. E nem assim, ele tentando envergonhar Ricardo Nunes, não adiantou, porque, gente, estava totalmente esvaziado. Olhem aqui, ó, que vocês percebem uma meia dúzia de gato pingado. Deve ser daqueles que o PT dá um jeitinho, né? Pois bem, e agora olha essa lamentável notícia que eu vou trazer para vocês. Sobre um prefeito que foi baleado agora, olhem isso, gente, infelizmente está acontecendo na política. Vejam essa notícia. Prefeito que disputa segundo turno, sofre atentado e é baleado. O caso aconteceu nesta sexta-feira. Nesta sexta-feira, o prefeito de Itabuão da Serra, São Paulo, José Aprigio Podemos, sofreu um atentado e foi baleado no ombro, conforme informou a nota da Secretaria de Comunicação da Prefeitura local. O incidente ocorreu enquanto o prefeito realizava uma visita aos bairros atingidos pelas fortes chuvas da semana passada. No caminho para uma coletiva de imprensa, na nova sede da Prefeitura, o veículo oficial foi alvo de tiros, diz o trecho da nota. O prefeito e candidato à reeleição em Itabuão da Serra, na Grande São Paulo, José Aprigio da Silva, do Podemos, foi baleado agora há pouco. De acordo com a Prefeitura do município, Aprigio foi vítima de um atentado a tiros dentro de um veículo oficial. O prefeito foi atingido no ombro quando estava a caminho de uma coletiva de imprensa na sede da Prefeitura, após visitar bairros atingidos pelo temporal da semana passada. Segundo a Guarda Civil Municipal, criminosos em outro veículo se aproximaram do carro de Aprigio e dispararam. A polícia foi acionada para investigar o caso. Bom, este foi o vídeo de agora. Muito obrigada a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu preparei as melhores notícias com muito carinho para vocês. Muito obrigada a todos e também eu quero fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal e vem fazer parte dessa família de direita você também. Vocês vão ser sempre muito bem-vindos aqui no canal. Muito obrigada a todos. Um dia mais que abençoado. Até nosso próximo vídeo.